3, 2, 1, larguasso, vem, vai uma para a outra, troca o peso lá embaixo, troca o peso lá embaixo, vamos embora, prende essa coluna, prende esse abdômen, vamos, desce, desce, vamos, vai lá embaixo, agora, desce, 15 segundos, vai lá embaixo, 5, 4, 3, 2, 1, beleza, preste atenção, nós vamos fazer o próximo, 3, 2, 1, vem, desce, 1, 2, bora, vamos, desce, insiste em 2, 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 boa, vamos embora, desce, faltam 10 segundos, desce, 3, 2, 1, beleza? Intervalo, vou no sumo só com a panturrilha, 3, 2, 1, vem, ei, bota esse sorriso no rosto e vem, bora, força, 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 ai, 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 sobe, sobe, vamos, vamos, não para, não para, deixa eu pegar, deixa eu pegar, continua, continua, não mexe o joelho, se concentra, sua cabeça comanda seu corpo, lembra? Isso, deixa a perna queimar, eu sei que está queimando, mas você não vai parar, não vai parar, vamos, vamos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, vai, vai, bora, 5 segundos, 3, 2, 1, ok? Vamos, mão no assento, vou puxar o joelho, perfeito? 3, 2, 1, puxa, vem, puxa, puxa, vambora, 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 puxa, puxa, vai na frente, vai, vai, só vai, Vamos, 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 um, puxa, vambora, vambora, metade do tempo de apoio, Vambora, só vai continuar, estou indo, ui né na frente, puxa, vambora, puxa, vambora, 20 segundos, vai, vamos, trabalha essa barriga, Bota ela para a rola. Bora. Doze segundos. Isso aí. Vai. Vai. Quatro segundos. Três. Dois. Outro. Perfeito. Leitor. Simbora. Três. Dois. Subiu. Vem. Isso. Vamos. Não para. Vai. Vamos. Não para. Não para. Não para. Boa. Isso. Continua. Vamos. Não para. Isso. Dez segundos. Vamos. Três. Dois. Outro. Ok. Bem meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para vocês. E não se esqueça de continuar se comprometendo em dar o seu 101% todos os dias. Sendo um pouquinho melhor a cada dia. E traçando uma meta e correndo atrás dessa meta, desse foco, buscando ser sempre a sua melhor referência. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.